Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês. Deus venha atender as suas necessidades básicas e, sobretudo, fazê-los enxergar a vontade dele, entender a vontade dele para as suas vidas. Deus, porque nada, a meu ver, nada é mais prazeiroso, glorioso, gratificante para mim do que fazer a vontade de Deus. Quando eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou na fé. Quando eu estou na fé, eu estou fazendo a vontade de Deus. E, nessa condição, eu me sinto feliz, realizado. Eu me sinto forte, resistente, imbatível, inabalável. Por quê? Porque eu tenho certeza de que o que estou fazendo é a vontade do meu pai. E ele se agrada, obviamente, que nós venhamos realizar a sua vontade. Afinal de contas, ele e somente ele é senhor. E todos nós que o servimos somos servos. Nada além de servos. E, pela graça de Deus, nós somos servos. Bem, o que eu gostaria de dividir com vocês, essa semana, penso eu, segundo a vontade de Deus, seja feita, é justamente o tipo de pessoas cristãs. Porque eu sei que muitas pessoas que nos assistem são cristãs. Muitas são desigrejadas. Pessoas que creem em Jesus, mas não estão em igreja nenhuma. Outras são cristãs afastadas. Outras são frias, estão frias. E ainda outras estão mornas. E ainda há aqueles que fazem a obra de Deus. Que são dedicados na obra de Deus. Aqueles que são leais, fiéis ao seu trabalho, à sua dedicação à pregação do evangelho. Portanto, eu gostaria que você prestasse atenção no tipo, na imagem daqueles que fazem a obra de Deus. Especialmente aqueles que labutam pelas almas, lutam pelas almas. E se você é um deles, você vai ver que a igreja, ao anjo da igreja, ao anjo da igreja de Éfeso, a primeira igreja de Apocalipse, que Jesus envia a mensagem, diz o seguinte, Jesus falando para essa igreja, para esse tipo de pessoa que faz a obra de Deus. Que faz a obra de Deus. Ele diz assim, conheço as tuas obras, Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 2, conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, quer dizer, a tua perseverança, e que não podes sofrer os maus, quer dizer, não podes suportar os maus infiltrados no meio. E puseste à prova os que se dizem apóstolos, ser apóstolos, e não são. E os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, quer dizer, tens perseverança, és perseverante, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. você veja que o Senhor Jesus envia uma mensagem para a igreja, ou para aquele tipo de pessoa, ou para aquele tipo de pessoa, a igreja, no todo, mas a pessoa, individualmente falando, é uma pessoa que faz a obra de Deus, seja ela pastor, seja ela pastor, seja bispo, seja obreira, obreiro, seja simplesmente um soldado do Senhor Jesus, um soldado raso, não importa, onde quer que você sirva a Deus, mas ele está falando aqui, está dirigindo-se aqui, àqueles que fazem a obra de Deus num todo, portanto, a igreja de Éfeso, é a imagem dos que fazem a obra de Deus, fazem, fazem a obra de Deus, então, ele fala, elogia o trabalho, o desempenho, a dedicação, dessa igreja, quer dizer, dessas pessoas, que se dedicam na pregação do evangelho, no trabalho de ganhar almas, mas o que me chamou a atenção, é que o que chama a atenção, nessa carta, a igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Éfeso, o que chama a atenção, é que mesmo tendo obras, trabalho, paciência, perseverança, mesmo sendo uma pessoa, dedicada na obra, o Senhor Jesus, diz aqui no versículo 4, que é o motivo dessa mensagem, Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor, deixaste o teu primeiro amor, Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor, aí eu fiquei pensando, puxa vida, será que Deus está falando comigo? Comigo, por exemplo, será que Deus está se dirigindo a mim? Será que Deus está se dirigindo a você? que Deus está se dirigindo a você? Ele está se dirigindo a você, dedicado na obra, no trabalho, tem sido perseverante, etc. Mas, aqui, ele aponta o dedo na ferida de muitos que estão fazendo a obra dele. Muitos, muitos. Que estão curando, que estão libertando, que estão informando as pessoas a respeito da salvação. Enfim, estão trabalhando perseverantemente e sem cansar, sem cessar. Então, ele diz assim, Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Eu fiquei imaginando, pensando, raciocinando. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Você sabe que, às vezes, a pessoa fica tão imbuída na obra de Deus, ela fica tão absorvida na obra de Deus, tão integrada na obra de Deus, no fazer isso, fazer aquilo e fazer aquilo outro, de ocupar tanto o seu trabalho, sua mente, na obra de Deus, que ela se esquece do seu relacionamento com o Senhor Jesus. Aí é que está o grande perigo. Aí é que está o grande perigo. Porque é fato que muitos que estiveram conosco na obra de Deus, muitos que outrora eram assim dedicados, eram fiéis, eram leais, e eram rigorosos, atenciosos, rigorosos na disciplina, na ordem, eram perseverantes e trabalharam pelo nome do Senhor Jesus e não se cansaram. Mas viveram assim durante algum tempo, anos, não sei quantos anos, mas viveram assim. foram perseverantes assim durante muito tempo. Só que, de uma hora para outra, esses mesmos, essas mesmas pessoas que outrora eram leais, fiéis e trabalhavam incansavelmente pela obra de Deus, de alguma forma se esfriaram na fé, foram esfriando na fé, foram esfriando, esfriando, ao ponto de se deixar contaminar por essa falta que Jesus aponta aqui, deixarem o primeiro amor. Deixaram o primeiro amor. Deixaram o primeiro amor. Porque eu vejo daqui, da minha ótica, eu vejo assim, eu entendo nessa palavra aqui, a igreja de Éfeso, que as pessoas se preocupam muito em dar. O anjo da igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso, era a igreja principal. Foi através dessa igreja que nasceram as demais igrejas, as seis outras igrejas. Então, era uma igreja forte, saudável. O casal Paulo, ou o casal Áquila, e também a sua esposa, juntamente com Paulo, eles tiveram presentes ali, iniciaram aquele trabalho. Muitas pessoas iniciaram um trabalho conosco, por exemplo, o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas, com o tempo, com o tempo, e não foi da noite para o dia, não foi da noite para o dia, eu vejo que, com o tempo, esfriaram na fé, deixaram o primeiro amor, deixar o primeiro amor. Quer dizer, muitas pessoas fazem a obra de Deus, muitas pessoas se entregam de corpo, alma, espírito na obra de Deus, mas, por faltarem com o relacionamento, a sua intimidade, sua comunhão com Deus, essas pessoas vão esfriando na fé. Eu lembro que Jesus disse, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E eu sempre tenho essa palavra de Jesus comigo, porque foi ela que me levou aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi ela que abriu a porta para mim, entrar no Reino de Deus. Então, o que adiantava, o que adiantaria eu ganhar o mundo inteiro? Aqui não é só ganhar o dinheiro, ganhar a fama, ganhar isso, não, aqui se trata de ganhar até outras pessoas, ganhar o mundo inteiro para Jesus e perder a nossa própria salvação. O que adianta? Não adianta nada. Para mim, não adianta nada. Então, o que chama a atenção? Chama a atenção, na minha ótica, que muitas pessoas se preocupam muito em fazer a obra de Deus. e quanto mais se envolvem em fazer a obra de Deus, infelizmente, muitas se esquecem de serem a própria obra de Deus. Então, não adianta você fazer, não adianta eu fazer a obra de Deus sem ser. Primeiro, eu tenho que ser, para depois, então, fazer. E essa é a nossa ideia quando nós levantamos sobre eles e os levamos, ensinamos, preparamos para fazerem e servirem a obra de Deus, que eles primeiro sejam de Deus. Eles primeiro sejam cheios do Espírito Santo, sejam batizados com o Espírito Santo. Porque, se eles não forem batizados com o Espírito Santo, se não forem selados, carimbados, marcados com o Espírito Santo, então, cedo ou tarde, eles vão desistir, eles vão desanimar, eles vão esfriar, deixar o primeiro amor. Essa é a realidade, deixar o primeiro amor. Quando fala em primeiro amor, a gente sabe o que é primeiro amor. Você pode, por exemplo, eu tive o primeiro amor, o primeiro amor da minha vida, adolescente, jovem, cheio de sonhos, força, vigor, eu tive, eu conheci o primeiro amor. E a gente não esquece, a gente pode viver 200, 300, 500, mil anos, a gente não esquece o primeiro amor, fica marcado, foi o início da nossa, digamos, juventude. Então, esquecer do primeiro amor, a gente não esquece, mas também a gente tem uma coisa que não pode ser deixado de lado, é que, apesar de não se esquecer do primeiro amor, a gente removeu o primeiro amor de dentro de nós. Eu não esqueço a minha primeira namorada, nem você, não é verdade? Você não se esquece, você não se esquece, daquele primeiro encontro, etc. Você não se esquece do seu primeiro amor, mas você não tem absolutamente nada com aquela criatura hoje, porque você hoje é casado ou casado, você constituiu família, enfim, você conheceu um outro amor, e você vive um outro amor, uma outra realidade. Aquele amor, o primeiro amor foi deixado, foi deixado, foi fácil deixar? Não, não foi fácil, na juventude a gente sabe que não é fácil deixar o primeiro amor, mas com o tempo aquele amor vai se apagando e acaba findando, não tem jeito, acabou, mas a gente não esquece. Coisa de juventude, não é? A gente ama ou amou, mas a gente esqueceu, deixou, esqueceu não, a gente deixou aquele primeiro amor e abraçamos o outro. Ora, Jesus está falando justamente isso. No primeiro amor com ele, o que é o primeiro amor com Jesus? O primeiro amor é aquela paixão que a pessoa conserva dentro de si pelas almas, porque quando você conhece Jesus, que é o verdadeiro amor, é o primeiro, único e eterno amor, quando você tem um encontro com ele, uma experiência com ele, então isso fica marcado para sempre, você não esquece e também não deixa, lógico, não deixa porque você verdadeiramente teve um encontro com ele, você não esquece e não deixa, porque, ele, mas aqui Jesus está falando deixaste o teu primeiro amor, então eu entendo aqui que esse deixar o primeiro amor, não é simplesmente abandonar o primeiro amor, eu entendo que esse deixar o primeiro amor, tem muito a ver com o que as pessoas pensam do verdadeiro amor, elas não conhecem o verdadeiro amor, e elas pensam muitas das vezes que o verdadeiro amor, o amor divino, o amor de Deus, é como uma paixão humana, é como um sentimento humano, nada tem a ver com o sentimento humano, esse amor, quando a gente conhece Jesus, quando eu conheci, eu falo, eu só posso falar por mim, eu não posso falar pelos outros, a experiência é minha, pessoal, mas quando eu finalmente me rendi a Jesus, conheci o Senhor Jesus, primeiro, antes de conhecê-lo, o Espírito Santo me mostrou o meu pecado, me convenceu do meu pecado, porque como jovem, eu não me achava tão pecador como a gente costuma falar, eu não roubo, eu não vivo na bandalha, eu não vivo na idolatria, eu sou uma pessoa comum e tal, mas eu era pecador, muito pecador, e o Espírito Santo mostrou o quão pecador eu era, mesmo jovem, mesmo muito jovem, e quando eu vi o meu pecado, meu Deus do céu, eu estava vendo o inferno, eu vi o inferno, eu vi o inferno, e eu desesperado, falei, meu Senhor, quem pode me salvar, quem pode me salvar, e o Espírito Santo então mostrou, me apresentou, me revelou o Senhor Jesus, aí eu conheci Jesus, e Jesus me recebeu, me salvou, me perdoou, e eu me apaixonei, me entreguei, e a partir daquele momento, eu não queria mais viver para mim, aliás, eu queria até morrer, porque eu não queria perder, perdê-lo de forma nenhuma, eu disse, meu Deus, me tira a vida, porque eu não quero correr o risco de perdê-lo durante a minha vida, não, então, quando nós começamos esse relacionamento, essa comunhão com Jesus, então, nós começamos a amar as pessoas que não conheciam Jesus, então, o amor aqui, deixar o primeiro amor, é simplesmente deixar de amar as pessoas que estão descendo para o inferno, as pessoas que estão se matando, as pessoas que, uma vez, consumindo, o suicídio, essas pessoas não têm mais saída, não têm mais solução, pelo menos, é o que eu entendo que está escrito, então, muitas pessoas pensam que esse amor, esse amor se trata de um sentimento, não é sentimento, não é um sentimento vulgar que a gente conhece, que o mundo ensina, o amor aqui, se trata de algo infinitamente bem maior, um infinitamente glorioso, porque é o amor por pessoas que você nem conhece, mas você sabe que precisam da salvação, precisam do Senhor Jesus como salvo, conhecer Jesus como Senhor e Salvador, então, nasceu naquele momento, com 19 anos, aquela paixão pelas pessoas, pelas pessoas comuns, todas as pessoas, qualquer que seja pessoa, não importa a pessoa, então, era homossexual, lésbica, bandido ou mocinho, feio ou bonito, gordo ou magro, branco ou negro, seja lá o que for, não importa, são pessoas, são almas, são almas que carecem da salvação, então, quando a gente ama Jesus, o primeiro amor a Jesus é esse, quando você ama de verdade, quando você tem um encontro com ele e dedica a sua vida a ele, você quer salvar os outros, porque esse é o amor que Jesus mostrou por nós, ele se entregou, o pai o entregou para que ele pudesse nos salvar, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, então, esse é o amor que Deus tem para conosco, de dar o filho dele por pessoas que nem sabem que ele existe, mas ele deu, ele amou, ele amou as pessoas, ele amou os índios, ele ama os índios, ele ama as pessoas que vivem na idolatria, ele ama os pagãos, ele ama os homossexuais, ele ama as lésbicas, ele ama todas as pessoas de tal maneira, de tal maneira que ele deu Jesus para o mundo para carregar os pecados dessa gente toda, ele me amou, ele me amou, esse é o amor, esse é o primeiro amor, que nada tem a ver com sentimentos com sentimentos do coração, é o amor que se entrega, que se dá, que se dedica por algo que crê, Jesus disse assim, se vocês me amam, guardam a minha palavra, não tem nada a ver de sentimento, aquele que me ama, ouve e pratica a minha palavra, quer dizer, o amor envolvendo obediência, você ama de tal maneira que você vive, você assume uma posição de entrega total, você se torna a própria oferta em favor da pessoa que você ama, então Jesus, ele quer que você eu, que nós sejamos a própria oferta, uma vez que sejamos a própria, uma vez sendo ofertas vivas para o Senhor Jesus, então naturalmente nós iremos fazer a obra dele, nós iremos fazer a vontade dele, nós iremos ganhar almas, nós vamos, nós iremos fazer o trabalho que ele quer, nós vamos ser perseverantes, nós vamos sofrer por causa do nome dele, nós vamos penar por causa do nome dele, nós vamos ser perseguidos, odiados por causa dele, mesmo assim a gente não deixa esse tipo de amor, de relacionamento com o Senhor, com o Espírito Santo por nada nesse mundo, a gente não deixa, a gente não esfria, a gente continua permanente. E aquelas pessoas, e aquelas pessoas que começaram, por exemplo, comigo, e eu não esqueço deles, pessoas que começaram, foram fiéis, leais e tal, mas ao decorrer dos anos, dos tempos, abandonaram uma fé, abandonaram o trabalho, o amor, abandonaram o primeiro amor, porque abandonaram as almas e querer viver para si próprio, construir a sua própria vida, isso é abandonar o primeiro amor, é deixar o primeiro amor, é isso que Jesus está falando aqui, é isso, por exemplo, se eu, se eu, pelo menos eu penso assim, no meu caso, se eu abro mão do meu trabalho de levar as pessoas à salvação, de dar às pessoas a informação, o conhecimento, aquilo que Deus me tem dado, de que Jesus é o único Senhor, que sem ele não tem salvação, as pessoas que morrerem sem Jesus vão sofrer o dano da segunda morte, que é a segunda morte que ninguém sabe, ninguém fala, todo mundo conhece a primeira morte, mas ninguém sabe da segunda morte, quer dizer, a primeira é dolorosa, porque você vai enfrentar, nós vamos enfrentar o julgamento, mas a segunda morte, essa, a pessoa já estará julgada, e aí vai sofrer os danos da segunda morte, bem, isso é outro assunto, mas eu queria que você soubesse que quando Jesus fala, deixaste o teu primeiro amor, é isso, porque se eu, por exemplo, me aposentar, vou me aposentar, vou tirar férias, ou então vou tirar férias, aí eu não vou fazer mais nada, vou ficar, agora eu vou chamar, vou pegar a Esté, a gente vai viajar, vai passear, vai curtir a vida, vai curtir a velhice, porque nós fizemos a nossa, nós demos o nosso trabalho, trabalho, nós fizemos, participamos de um trabalho glorioso, mas agora vou descansar, se eu fizer isso, eu estarei traindo o meu Senhor, eu estarei deixando o meu primeiro amor, eu sinto isso, esse é, é o meu, a minha fé, a minha convicção, se eu deixar de pregar o Evangelho, se eu deixar de ensinar, de orientar, de apacentar as ovelhas, eu estarei me condenando a essa repreensão que Jesus disse, tenho, porém, contra ti, quer dizer, não adiantou nada, fez o que fez, curou, libertou, fez milagres, etc, pregou o Evangelho, salvou muitas pessoas, mas, tenho, porém, contra ti, que deixaste, abandonaste, viraste as costas para o teu primeiro amor, porque eu entendo que você, minha amiga, meu amigo, para mim, representa Jesus, então, diariamente, nós estamos aqui no Instagram, estamos trabalhando, lutando, porque eu amo Jesus, porque eu amo Jesus, eu amo vocês, e porque eu amo vocês, eu provo que amo o meu Senhor Jesus, é isso, o pastor, o servo de Deus, vê o povo como representante como representante de Deus, assim como o povo vê o pastor como representante de Deus, então, eu jamais poderia me calar diante das necessidades que as pessoas têm em conhecer o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o único que pode salvá-lo, o único que pode salvar, não há outro, não há outro caminho, então, deixar o primeiro amor é deixar de se entregar como oferta viva, santa e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, quando eu estou aqui dando para vocês, falando, ensinando, tentando exortar, tentando acrescentar na sua vida alguma experiência pessoal para que você venha resgatar os seus valores espirituais, seus valores morais, a sua fé que vai garantir a sua eternidade com Deus, eu estou fazendo amá-lo, essa é a realidade, esse é amor, esse é o amor verdadeiro, não é amor blá blá blá, não é amor mimimi, não é amor ah, o pastor passou, nem olhou para mim, nem me cumprimentou, não, nem esse tipo de coisa não, o amor é você dar o que você tem para aqueles que você ama, quando nós fazemos isso para o povo, nós estamos mostrando o nosso amor para com Jesus, essa é a realidade, e se nós deixarmos de falar, de pregar, de ensinar, de orientar, de orar pelas pessoas, nós estaríamos deixando o nosso primeiro amor, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor, o que que adianta fazer grandes coisas para Jesus, mas ir esfriando aos pouquinhos, ir desanimando aos pouquinhos, ir priorizando outras coisas, colocando no lugar do primeiro amor outras coisas, outras ambições, porque quando se deixa o primeiro amor, imediatamente se coloca o coração em outro amor, não é? Para deixar o primeiro amor é porque abraçou um segundo amor, essa é a realidade, do ponto de vista espiritual, é isso, quando a pessoa deixa a obra de Deus, Jesus disse, aquele que puser a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus, é isso, aquilo está falando a mesma coisa em outras palavras, e para a igreja que tinha obras, que tinha trabalho, que era perseverante, era uma igreja fiel, leal, rigorosa na sua disciplina espiritual, na sua ordem, mas o que que adiantava ela fazer tudo aquilo que estava fazendo se tinha deixado o primeiro amor? Nada. Pense na sua vida, minha amiga, meu amigo, pense, eu creio, eu pessoalmente creio que quanto mais a gente dá, quanto mais eu dou, mais eu recebo, quanto mais nós nos entregamos para levar as pessoas ao pleno conhecimento do Senhor Jesus, da sua salvação, mais eu estou preservando, eu ganho, eu preservo a minha própria salvação, eu entendo assim, se eu quero manter me salvo até o fim, eu tenho que me manter amando até o fim, em especial aqueles que nos odeiam, que nos criticam, que jogam pedras, etc, 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 faz mal. Jesus não pensou dessa forma, de ficar, mas eles vão me negar, muitos vão me negar, a maioria vai me negar, não, Jesus se entregou, mesmo sabendo que uma minoria iria ser salva, e a gente tem que fazer o mesmo, se é que a gente quer conservar o primeiro amor. Amanhã vamos falar mais a esse respeito, e vamos tocar nesse assunto de Apocalipse, porque, conforme diz o texto sagrado, bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras dessa profecia. Nós vamos falar isso para que vocês sejam bem-aventurados. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.